Olá, dando continuidade de novo, mais um vídeo, vou seguir, acho que vai ser o terceiro. Vamos falar um pouco sobre a indústria farmacêutica, onde nós estávamos conversando sobre remédios, doenças e outras coisas. Bom, embora a gente viva para o trabalho, viva para as contas, viva para o nosso crescimento pessoal, seja ele espiritual, material, seja lá o que for. Por favor, existe sempre da população uma grande preocupação com a saúde, na verdade, com a possível falta de saúde, e existe sempre uma grande preocupação das pessoas em relação a preço de medicamentos, preço de plano de saúde, preços de médicos e por aí vai. Bom, eu acho que quem fica procurando, visão minha, eu acho que quem fica procurando o guampa em cabeça de cavalo quer achar. É aquela história de procurar pelo em ovo, né? A pessoa que busca espiritualizar, que busca viver bem, viver feliz, procurar e apreciar o bem e o belo nas coisas. A pessoa que procura se alimentar da vida com o que a vida tem de melhor e não de pior, noticiário, besteirol, notícia ruim, entendeu? Não, tudo isso vai te somatizando no decorrer da vida. A gente já vive num país onde a estrutura é precária, aonde as condições de vida não são as melhores, aonde não interessa se você tem uma Ferrari na garagem, um milhão na conta e uma mansão de 10 milhões. E aquele pobre miserável que vive numa casinha, trabalha por um salário mínimo, vive contando dinheirinho. Não interessa. Esses dois caras vão se encontrar na sinaleira, ali no semáforo. Esses dois caras vão olhar pra debaixo do viaduto e vão ver uma penca de gente drogada, bêbada, atirada, cãezinhos abandonados, cavalo, gato, cachorro, papagaio, tudo abandonado ali. Todo mundo vai passar por buraco com o carro e vai ficar puto da cara. Todo mundo vai ter problema com congestionamento no trânsito. Todo mundo vai ter problema isso, problema naquilo. Ou seja, tá na cidade, velho, todo mundo vai se encontrar. Não interessa o rico, o pobre, o feio, o bonito, o branco, o preto, o amarelo, o verde. Todo mundo vai se encontrar. Então é o seguinte, isso tudo vai somatizando na tua vida. Se tu não busca uma qualidade de vida, viver melhor, fazer alguma coisa que te faça feliz, isso tudo vai se somatizando na tua vida. Essa é a minha visão. Isso tudo, essa raiva no trânsito, essa visão de poluição, de poluição visual que se fala, né? É gente passando fome, gente pedindo coisa esmola. Tudo isso, cara, se tu somar essa energia negativa que gera dentro de ti, que é o somatizar, tudo isso vai te levar, no final das contas, a uma doença, a um problema sério, vai te levar a bons anos de vida no final da tua carreira, né? Então, cara, para de ver jornal, velho. Para de ver jornal, entendeu? Pega esse dinheirinho que tu gasta aí com medicamento aí, antidepressivo. Antidepressivo o que é? É uma droga pra te drogar pra que você não perceba que a sua vida tá uma bosta. Entendeu? Para mim é isso, entendeu? Nada contra quem toma isso daí, cada um faz o que quer da sua vida, não é isso que eu estou dizendo. Isso é a minha visão, entendeu? Remédio pra dormir, remédio pra dor de cabeça, remédio pra não sei o que. Cara, é tanto remédio, tanta coisa, deixa ali, tu vai ali, tu compra um remedinho, deixa em cima da cama ali, caso um dia precisar, não vou dizer que eu não tome, entendeu? Não é primeiro, eu preciso muito. Pra não tomar, eu já estou assim, nos pés da égua já, né? Aí sim, porque, cara, tu deixa ali quando vê, some. Entendeu? Some e eu não chego a usar aquilo ali, por causa que, cara, eu tento fazer o meu sistema imunológico, o meu corpo, como diz, Deus fez a máquina do homem perfeito, o corpo perfeito. A gente tem aqui o software, tem a parte mecânica, que é o robô, tem o software dele, tem todo um sistema imunológico trabalhando a teu favor. Se tu começar a sentir uma coisinha aqui no cantinho da orelha e for ali meter um remédio e não der tempo do teu sistema imunológico, vir aqui sanar o problema, tu tá dizendo o que pro teu corpo? Cara, não precisa trabalhar, tem aqui um comprimidinho aqui que tu toma e ele resolve pra ti. Entendeu? Cara, deixa o teu corpo trabalhar, deixa o teu corpo fazer o trabalho dele. Entende? E quem fica muito procurando, ó, fazer um check-up, tenho 30 anos, eu tô com 38, nunca fiz check-up, tô bem, pode ser que amanhã eu caia duro, mas azar, morrer, vocês sabem, entendeu? Ficar procurando problema aí, toda hora procurando, 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 e faz isso e faz aquilo, e gasta com isso, gasta com aquilo, gasta com aquele outro, e lá em tal lugar deu problema de tal coisa, deslizamento, desmoronamento, incêndio, barragem que estourou, coisa assim. Cara, não tô dizendo que tu não deve ser informado, não tô dizendo que tu não deve saber das coisas que acontecem. A informação, ela é necessária, ou seja, tudo que acontece. Só que o seguinte, eu não fico conversando, não fico contando, não fico querendo saber todos os detalhes. Cara, não interessa pra eu saber se morreu 5 lá em Brumadinho, se morreu 10, se 50 morreram, se foi mil, entendeu? Não vou poder fazer nada pra ajudar, os caras estão lá, já morreram. Entendeu? A não ser que eu pegue um carro aqui, um avião, seja lá o que for, e vá pra lá ajudar. Ah, isso é o que deve ser feito, não posso fazer, tenho meus compromissos, mas isso seria o ideal. Se tu não pode, cara, não precisa ficar lá materializando ideia negativa e contando pra todo mundo o bagulho, porque não vai adiantar. A televisão tu liga ali, se torcer a televisão, o jornal, o rádio, sai sangue, tá ligado? Todo dia matam 40, 50, 60, gente que matou pai, pai que matou filhos, estuprou a mulher, criança, cachorro, não sei o quê. Cara, é uma canseira, mano. Só de contar a gente cansa. Então, cara, a indústria farmacêutica é isso aí, é fazer doença pro povo, pra dar mais remédio pro povo, aí tu vai ali e toma um remédio pra gripe que vai te dar câncer no esôfago, aí tu vai ali e toma um remédio pra câncer no esôfago que vai te dar problema no fígado, aí tu vai ali e toma um remédio, um negócio pro fígado vai te dar câncer, entendeu? Cara, é comprovado, cara, a ciência, a ciência da indústria farmacêutica, ela existe pra, não pra curar você, ela existe pra ti. O que que quer dizer a palavra remédio? Remediar. Tá com dor, beleza, vai parar de doer, tu não vai sentir, a dor vai tá ali, mas tu não vai sentir, ele vai te dar um nó no cérebro ali que tu não vai sentir a dor, mas a dor vai continuar, porque o problema ainda tá ali, entendeu? É que nem tu tá com o braço quebrado, com dor no braço, e ficar tomando remédio pra dor, e não ir lá botar o braço no lugar, botar um gesso, botar um negócio pra curar, né? Pra ficar com o braço pendurado ali, tomando remédio pra dor. Então, cara, indústria farmacêutica é isso aí. É a maior mina de dinheiro que tem hoje em dia, os caras passando com os aviãozinhos lá em cima, não, é despejando metais pesados aí, pra vacalhar com tudo. Aliás, cara, o governo hoje em dia, o SGS, o governo secreto, cara, eles têm a indústria farmacêutica na mão, eles têm principalmente o que tu come, tu tá ingerindo só porcaria, a carne hoje em dia não interessa do que, é só porcaria, os grãos é só porcaria, porque é só transgênico, tá ligado? Ele multiplicou em 1500 vezes a capacidade de plantio e, em compensação, se tu pegar um grão de arroz do antigo e comer, tu fica saciado. Hoje tu come um quilo de arroz desses aí, tu não fica, entendeu? Só faz merda, isso faz bosta. Não muda nada. Então, cara, é muito subjetivo. Então, os caras têm tudo na mão. A indústria alimentícia, farmacêutica, a indústria do armamento, que é o que nos dá segurança, principalmente pra eles, né? Porque nós não temos segurança, nós temos insegurança. É a indústria, depois, a indústria do petróleo, a indústria das coisas aí, televisões, carros e tudo, né? Então, eles têm tudo na mão. Eles controlam a gente, a gente querendo ou não. E quanto menos a gente puder se desprender disso tudo, melhor.